Com o aumento da população, a procura por alimentos também cresce. Esse fator faz com que o produtor rural tenha cada vez mais importância para a sociedade. Não é para menos. Nosso país é abundante em recursos hídricos, tem um clima favorável à agricultura, com sol na maior parte do ano e grande extensão de terras. E ainda hoje, grande parte dos alimentos produzidos no Brasil é produzida por pequenos e médios produtores, que enfrentam todo tipo de desafios para tocarem os seus negócios. Existem, porém, as estratégias que os pequenos produtores podem usar para aumentarem o seu sucesso e fazerem seu negócio crescer exponencialmente. Afinal, quem não quer comercializar toda a produção para manter o negócio em dia é ainda garantir uma boa renda para a família. Se você quer saber que cinco estratégias são essas e como aplicá-las em suas terras, assista esse vídeo e veja que pequenas ações podem fazer grandes diferenças. O tipo de produção feita pelo agricultor familiar costuma vir de outras gerações. Em geral, o pai ou o avô já plantavam determinado produto e o filho continua seguindo essa tradição. Afinal, a terra já está habituada a receber aquelas sementes e o produtor já entende bem as necessidades que essa produção exige. No entanto, é preciso lembrar que os tempos mudam e, muitas vezes, vale mais a pena substituir essa produção ou ampliá-la, gerando novas possibilidades. Contudo, como saber quando esse momento chegou? Para isso, você precisa estar de olho no mercado e analisar algumas variáveis. Esse tipo de cultivo ainda é o melhor para o seu negócio? Ele está dando o retorno desejado? As características do solo permitem outro tipo de cultivo? E é possível investir em outra cultura no período de entre safra ou fazer um plantio consorciado? O clima ainda é o ideal para essa produção? Ou ele mudou, aumentando ou diminuindo o período chuvoso, por exemplo? Muitas vezes, a decisão mais óbvia para o pequeno produtor é vender o seu produto no mercado local, pois cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil vem da agricultura familiar, o que é um indicativo de que esse mercado pode absorver facilmente sua produção. Para isso, é importante analisar o mercado e investir em algo que realmente tenha potencial. Portanto, estude o tipo de cultivo que tem mais demanda atualmente, sua viabilidade para o futuro e as chances de retorno e rendimento. E, por que não, avalie também quais são as possibilidades de explorar outros mercados para o seu produto. Procure por cultivos que são destinados à exportação, pois mesmo os que você não exporte, você vai diversificar sua produção, ficando menos vulnerável às oscilações do mercado, já que esses produtos são cotados em dólar, garantindo lucros elevados e um bom escoamento da produção, já que seu produto pode ocupar o lugar no mercado interno da produção que vai para o exterior. Embora o conhecimento profundo dos aspectos técnicos do seu negócio seja imprescindível, é importante que você não se esqueça de dar a devida atenção aos aspectos gerenciais do seu empreendimento. Como o produtor não tem muita capacidade de influenciar o preço dos seus produtos, que geralmente são ditados pelo mercado, adotar medidas que reduzam os custos da operação é fundamental. Essa redução de custos pode se dar por meio de aplicação de tecnologias, que aumentem a sua produtividade. Investir em sistemas informatizados também é capaz de causar uma diferença relevante nos seus lucros. Procurar parcerias estratégicas traz benefícios importantes para alavancar os seus lucros e sua presença no mercado. Pequenos e médios produtores que se associam a cooperativas ganham força na negociação de preços melhores, tanto para a compra de materiais e insumos, quanto para a venda da produção. As cooperativas rurais são grandes aliadas para ajudar em um crescimento mais rápido da propriedade. Afinal, elas abrem muitas portas para a agricultura familiar, fornecendo assistência técnica qualificada, acesso mais fácil ao crédito rural e contato com outros produtores locais. Além disso, as cooperativas também são responsáveis por fornecer um importante apoio para a comercialização e a divulgação dos produtos. Isso porque elas ajudam a disponibilizá-los em novos mercados, feiras e escolas, ampliando as possibilidades de venda e de retorno mais rápido do investimento. Engana-se quem ainda pensa que o pequeno e médio produtor do campo está distante das tecnologias de ponta. Tecnologias de precisão, como o controle bico a bico da pulverização e o controle via GPS dos tratores, por exemplo, pode implicar economia de recursos, maior eficiência e menores perda no campo. A tecnologia já faz parte da vida das pessoas em diversos setores. No meio rural, isso também acontece. Alguns produtores do país já estão conseguindo produzir mais, justamente porque contam com o apoio tecnológico para realizar ou gerenciar o negócio. A tecnologia está presente em tudo, em um maquinário mais moderno e que ajuda a agilizar o plantio ou a colheta, ou ainda em equipamentos que acompanham o uso de fertilizantes e o consumo de combustível. O que importa, na verdade, é ter disposição para buscar a melhoria contínua e evitar a acomodação. Afinal, ela tira o foco dos serviços e impede o empreendedor de inovar e adotar ações para superar a concorrência. Como se pode perceber, não é impossível se tornar um produtor rural de sucesso. Basta dedicar à gestão do negócio o mesmo tempo e esforço que você já oferece às técnicas que precisam ser aplicadas ao plantio, no cultivo e na colheta. No início, pode parecer perda de tempo trocar parte do trabalho no campo pelo estudo estratégico e pela análise de mercado, mas, aos poucos, você vai perceber que os resultados começam a chegar. Parar para avaliar a situação atual e trilhar caminhos a serem percorridos é essencial. Afinal, quando o agricultor passa a enxergar as suas terras como um negócio e não mais apenas como mais um trabalho mecânico do dia a dia, a produção rural ganha um novo contorno. O trabalho consegue alcançar todo o seu potencial e os rendimentos começam a atingir novos patamares. Esse foi o vídeo em que te mostrei 5 dicas preciosas para você aplicar em sua propriedade rural, visando o aumento da produtividade, redução de custos e o aumento da renda e da lucratividade. Obrigado por assistir e até a próxima! Música Música Música